A CIDADE NO BRASIL Número 10 e capital de equipa, Márcio Sousa. Número 11 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 e capital de equipa, Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. Número 11 e capital de equipa, Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. Márcio Sousa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho por norma e com certeza, porque é do futebol, tem visto aquilo que são sempre as minhas declarações em termos dos jogos. E eu acho, sou daqueles que acho, que quando uma equipa marca e a outra não marca, merece sempre ganhar, porque o futebol faz-se de golos. É evidente, se o Tondela marcou dois, nós marcámos um, logo aí, naquilo que é a minha concepção de futebol, que andamos todos à procura. E nenhum dos golos é duvidoso. A partir do momento que nenhum dos golos surge de duvidoso, acabou por ganhar o Tondela e marcar dois golos. O Tondela ganhou bem, andamos a fazer aquilo que é o resto do campeonato. Parece-me um jogo, se calhar, a espaços não bem jogado, mas competitivo. Penso que nem nós jogámos muito lá atrás, nem o Tondela teve muita superioridade sobre nós. Houve momentos que trocou-se bem a bola, que se chegou bem, as pessoas se calhar até saíram daqui satisfeitas. Isto é aquilo que eu, ali no banco, me apercebo. Eu sou o treinador Capaco Fogos no Atlético. Há três anos já terminou este grupo? Sete anos. Aliás, trouxe-os da terceira divisão aos campeonatos profissionais. E normalmente, no Atlético, quando não há dinheiro, chamam-me a mim. Quando há dinheiro, não tenho perfil, dizem alguns entendidos do Atlético. Não tenho perfil, sou velho, tenho 56 anos, sou velho. Mas quando quiseram, andaram 30 e tal anos na terceira divisão, nunca conseguiram subir. Mas quando quiseram subir, há sete anos, quando tinha uma equipa paga a peso de ouro e que estava quase a descer a divisão ao campeonato regional, foram-me buscar a mim. Treinavam o Montijo, fomos campeões nacionais. No ano a seguir, eliminámos o Porto, no Dragão, ficámos em segundo lugar no campeonato. Fui-me embora. Tiveram-me a buscar, estavam a descer outra vez. Vim, salvei aquilo, fui-me embora. Tiveram-me a buscar, estavam outra vez a descer. Depois fiquei em terceiro, segundo, primeiro. Fui-me embora. O ano passado fizeram uma equipa que vocês se lembram toda maravilhosa. Jogadores de Guimarães, do Braga, do Benfica, do Sporting. Era tudo. Equipamentos do último modelo, grandes autocargos. Tudo. Nunca mais se falou no António Pereira. Este ano, faz-se o primeiro treinador, faz-se o segundo treinador. Fugiram todos, foram-se todos embora e depois, epá, anda cá, tens que me safar a estes jogadores. Epá, não há, mas a gente vai arranjando. Vamos aqui, buscar aqui uma maltazinha e fazemos aqui uma equipa. Por isso, isso que você me perguntou é à direcção que tenho que perguntar. Agora parece-me que eu vou sair porque há dinheiro outra vez. Acho que vai haver o Massade e, como vai haver o Massade, vai o indivíduo da gravata, o gajo bonito, que eu não sou, não é? O gajo novo, o gajo licenciado, mas depois, quando não houver dinheiro, eles vão me chamar outra vez. Eu acho que é mais que justo a vitória, não tem contestação. Fizemos um jogo muito forte, no princípio um bocadinho lento, acho que depois do golo a equipa também reagiu muito bem. Na única oportunidade que eu me lembro de toda a partida para o Atlético, falhámos inúmeras oportunidades de golo, demos a volta ao resultado, fomos sempre uma equipa que tentou ir à procura do 3 a 1, sempre sentindo que uma equipa que estava a tentar sair a jogar, mas depois a alongar sempre o jogo nas costas, em que nós fomos sempre muito fortes também, muito equilibrados. Cometemos um erro, sofremos um golo. É verdade que se diga que o golo do Atlético nasce de um erro do Tondela, mas acho que a minha equipa fez um belíssimo jogo. Acho que estamos, noutra vez, com um espírito muito forte, estamos confiantes, a equipa joga bem, cria oportunidades. Estamos com uma equipa, que vocês se percebem, já viram porque acompanharam durante todo o ano, uma equipa que está completamente descaracterizada, porque nesta altura perdemos muitos jogadores, mas a equipa está bem, os jogadores estão confiantes. Estou muito contente porque a equipa fez um belíssimo jogo, especialmente a primeira parte foi grandiosa. Se fomos para o intervalo, poderíamos eventualmente ir com mais golos. E aí Se fomos para o intervalo, poderíamos ir com mais golos.